Vai passar, vamos ver só o Luciano Reale. Viver um dia de cada vez, sei que terei escolhas a fazer, aprendi o valor, de um simples aperto de mão, de um simples olhar. Somos todos irmãos e só o amor vai dar força pra lutar, tenha fé que isso tudo vai passar, tenha fé que isso vai passar. Às vezes penso em sair, mas de que vai adiantar, não tem ninguém lá. Deixa eu ver você partir, se tanto de repente é poder te tocar, não te ver mais sorrir, só o amor vai dar força pra lutar. Tenha fé que isso tudo vai passar, tenha fé que isso vai passar. É hora de se unir. É hora de se ajudar, deixa pra trás, nossa indiferença, só o amor vai dar força pra lutar, tenha fé que isso tudo vai passar. Tenha fé que isso tudo vai passar. Tenha fé que isso tudo vai passar. Aplausos 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 Aplausos